Esse é mais um vídeo de cafeteria, essa é a casa da velha bruxa, uma cafeteria barra no restaurante na cidade de Gramado e também em Canela. Então fica aqui a dica de mais uma opção de cafeteria se você for visitar a Serra Gaúcha. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar uma curtida. Tchau!